Tente com o C.A. Ó nóis de novo, ó Faz assim comigo não, pretinho Ha! Pretinho, se liga no som Pra chamar tua atenção Quero só uma trégua Eu sei que tá bolado Esse meu jeito estourado Eu não sei controlar quem dera Não te julgo por ser pobre ou favelado Só quero te ter do lado Sabe que esse é meu lugar Às vezes te deixo bravão Pergou a razão Mas sabe, é só na intenção de te cuidar Pretinho, se liga no som Pra chamar tua atenção Quero só uma trégua Eu sei que tá bolado Esse meu jeito estourado Eu não sei controlar quem dera Não te julgo por ser pobre ou favelado Só quero te ter do lado Sabe que esse é meu lugar Às vezes te deixo bravão Pergou a razão Mas sabe, é só na intenção de te cuidar Amar só quem nos ama Parece que se esqueceu Não pensar só no futuro Porque no presente é meu Você sabe que eu me canso Às vezes as coisas desanda Pode achar até mais normal Mas a maluca aqui que manda Sem essa de meter louco Fingindo que te esqueci Confesso que até doeu Quando achei que te perdi Mas eu sei bem que não é assim não Só contendo as emoção Porque quando eu te vejo Sei que esse é o meu coração Pretinho se liga no som Pra chamar tua atenção Quero só uma trégua Eu sei que tá bolado Esse meu jeito estourado Eu não sei controlar quem dera Não te julgo por ser pobre ou favelado Só quero te ter do lado Sabe que esse é meu lugar Às vezes te deixo bravão Perco a razão Mas sabe é só na intenção de te cuidar Tamo junto